Música 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 Fala galerinha aqui Fala Tchau Teotrass Veio um vídeo da pesquisa em um novo jogo No meu canal Dragon City Comecei o doutoria aqui rapidinho Acabei de fazer Aqui Alguma coisa Só pra Poder né Conseguir mais Mais tipo Conseguir mais objetivo aqui no jogo Então No caso aqui vai ser uma nova série Pra gente poder Jogar esse divertido no canal Então vamos começar já a combater Tem 3 modos Vamos escolher o Dragon Deixa eu ver 2,3,3,4 Vou escolher esse Esse E esse Vamos ver o que vai dar Deixa eu ver Aqui Vamos Nesse aqui ó Combate Vamos combater T E E Mas já Que dragão é esse Uau Deixa eu ver Terremoto Vamos terremoto Mas ó Pra Daquele Boom Ele Entrou 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 Um Entrou Entrou Um Quebrou Pronto Morreu Não Matou Filha da É Morreu É E dragão tá muito forte Não dá pra Não dá pra Também não Bolas de Lava Vou ver Mas a gente mata ele com Bolas de lava Mata A gente mata Agora Agora A Mas ele Erra Morre Tchau Uau Uau Vamos ver então Eu Tirou para E Morreu Morreu BOOM! Acabou! Uau, eu ganhei Muito louco Vamos então Vamos ver se está a ilha dele Vamos ver se está muito foda Não Olha isso Olha isso Não, olha isso Isso que é vício Enquanto só tenho Só esse pedacinho aqui Enquanto tenho um pedacinho Né Quanto que ele tem Ele tem o dragão Ele é dragão de raio Ele tem o dragão da água Ele tem o dragão da nu Oh, o da nu ainda é um pouquinho Então é o que eu acabei de chocar Olha a linha Olha tem o dragão de gel Dragão de sorvete E tem qual dragão mais Ixi, eu não sei Tem muito dragão Muito mesmo Enquanto eu Olha galera Ouça o que eu tenho Não, é muito vergonha Espere Eita Vai demorar É Então é isso galera Se você gostou Deixa só que se gostem Eu sei que esse vídeo foi muito rápido Só pra mostrar pra vocês o novo jogo que vai ter no canal E é isso Fui Tchau 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 Tchau